Não tinha visto mais a MC Loma, né? E quando ela chega, ela tá diferente, né? Tanto ela como a Gêmea, com um visual diferente. E eu vou mostrar pra vocês a entrevista que a Loma e a Gêmea Lacração fizeram aqui por dentro com o Cardino. Antes do show, que foi ontem à noite, lá em Boa Viagem, o trio recebeu o repórter Edson Araújo. Confere aí. A MC Loma e as irmãs gêmeas Lacração chegaram ao Recife para fazer o seu primeiro show oficial, depois que deixaram a capital pernambucana. Ela recebeu nossa equipe no saguão do hotel, momentos antes do show no Aras de Boa Viagem. O clima de descontração foi a tônica da entrevista. Eu tô me sentindo muito feliz, minha barriga também tá me sentindo feliz, porque ela não para de... vai no banheiro. Nervozinho? É, nervozinho, que eu tô nervosa. A gente tá muito feliz, né? Não, moleque, pra lá. A gente tá muito feliz de estar aqui, né? No nosso país, Recife, que a gente fala país mesmo, que é desse jeitinho aí. E vocês amam a terra de vocês? Com certeza, aqui é o babado todo, nada se compara aqui. Quando alguém fala aí, escama só de peixe, o que é que você sente? Sabe que aquilo ali é seu. Aê, DG, escama só de peixe, ué! É, brúntio! É, a gente se sente muito feliz, né? Com orgulho. Com orgulho. E a gente... uai! Diego, eu tô com medo dessa menina, que ela tá muito assim, soltinha, né? Digo. Loma, as irmãs lá, a Cração, essas duas lindas jovens aqui, como foi que vocês se conheceram? Como isso foi desde criança, desde infância? No aniversário do irmão dela, de 19 anos, não foi pá. Ela foi pra festa dele e a gente pegou uma proximidade, aí daí a gente ficou juntas todos os dias da nossa vida até hoje. Primeiramente, quando a gente pegou a amizade, no momento não foi flores não, porque ela só ficava rindo de mim. Ela ia falar comigo, ela fazia assim. Aí o menino, o que é isso? O que tu é fazendo assim, assim, assim? Aí ela fazia, nada não, deixa de boa, que ela era escamosa, ela. Ela era escamosa. Ela era escamosa. Fala pra lá, uma verdadeira. Eu era escamosa mesmo, e não nego. Aê, DG, escamosa só de peixe, ué, é bruxo. Cardinô, um beijo. Obrigada por tudo, não é não? É verdade, Cardinô. Obrigada por estar... Dê licença. Não, minha devolva que você... Não. Obrigada, Cardinô, por tudo. Por assim, tá passando nossas reportagens, nossos clips, que a gente já sabe o que tá passando aí. E é isso, Cardinô. Grande abraço. Ué! Eu fiquei nervosa. Eu espero um dia conhecer você, porque a gente é fã de você, ficava assistindo, quando eu ia almoçar, ficava assistindo, ligava lá e ficava assistindo. Um beijo pra você, que Tia Fônia achava você bonito. Viu, Tia Fônia, que eu entrego. Elas já voltaram pra São Paulo, agora a gente acompanhou o show também, ó, um trechinho, ó. Veja só, muita gente comentando, né, a evolução da Loma, da Gêmeas, na questão do palco, né. Também puderam. Tá com uma professora top, né. O pessoal de Amita não é brincadeira, não. Então a gente só espera que ela cresça mais e mais profissionalmente.